A gente não tem que seguir movimentos, movimentos, esses movimentos MBL, não sei o que, tá provado que eram movimentos que eram financiados, né? Eu não sei se movimento financiado por empresariado ou não, mas tá provado que não tem mais movimentação. A partir do momento que chegou em determinados partidos, o movimento não voltou, não trouxe nada, sabe? Tipo, não contesta mais, cadê esse pessoal que contestava tanto, que levou tanta gente pra rua, que tem os seus méritos, lógico, né? Então, poxa, esses movimentos sumiram a partir do momento que chegou em determinados políticos. Não sei se são ou não financiados por esses, mas deixa essa impressão ruim. Sabe quando você vai mastigar uma bala, ou quando você vai mastigar uma uva, você fala, nossa, deve tá doce, daí não tá, fica esse gosto na boca da população. Infelizmente, infelizmente.